Doutora Anísio, eu estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Pode dizer? Vou responder todas as suas perguntas. A senhora sabe dizer o que é a diferença entre um protozoário e um vírus? Por favor, presidente. Por favor, estou lhe perguntando. Agora está na hora de lhe perguntar. Na hora de o quê? Estou perguntando, senhora. Ela está perguntando à doutora Anísio para ela responder, se ela sabe a diferença entre um protozoário e um vírus. Eu estou perguntando. Diga, do ponto de vista científico, o que é um protozoário e o que é um vírus. Qual é a composição de um e de outro? A senhora sabe? Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou. Não, primeiro a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus. Por favor. Exatamente. Nós temos aqui... A senhora defina, do ponto de vista orgânico, do que é um protozoário e um vírus. Por favor. A senhora é médica formada. Você elogiou tanto o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus diferente entre um e outro. Só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm o conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, nós temos... Não, senhora, não, senhora. É um caso... Não, senhora, não, senhora. Não, senhora, tenha paciência. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. Os protozoários são organismos mono ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e, internamente, o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe, sempre nunca cabe para vírus.